E aí galerinha do canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, o segundo episódio daquele curso nosso de mecânica de bike Se você não entende nada de bike e quer aprender mexendo sua bike aí na sua casa, você tá no lugar certo Continue nesse canal aí, roda a vinheta e bora pro vídeo Então galerinha, qual que vai ser o vídeo de hoje? O vídeo de hoje vai ser o seguinte, não adianta eu explicar pra vocês as ferramentas E já começar a mexer com a bicicleta aí, explicando como é que vai tal coisa Sem primeiro mostrar pra vocês, ensinar pra vocês cada peça que essa bicicleta tem Então hoje vai ser isso, vamos conhecer a nossa bicicleta Pra depois a gente conhecer, começar a mexer nela aí e aprender como que faz aí na sua própria casa Se você nunca pensou, imaginou em ser mecânico de bike Mas tem aquela vontade, você tá no lugar certo, que aqui nós vai ensinar qualquer pessoa a mexer com a sua bike em casa Desde aquele iniciante que não conhece nada, até aquele cara fera que já entende que pode me ajudar também Então bora Então vamos galera, primeiro passo a gente tem que conhecer a bicicleta né Então eu vou te mostrar cada item que tem numa bicicleta, vamos começar aqui por trás Pneu, por dentro tá a câmera de ar, por dentro do pneu tem a câmera Aí vem aqui o aro, os raios, a cabecinha do raio chama niple No meio tem o cubo O cubo pode ser tanto cubo de rosca ou cassete Qual a diferença de rosca pro de cassete? Esse aqui é um cubo de rosca Onde usa esse tipo de catraca aqui ó Que a catraca vai enroscada aqui Por isso que costuma ele dar um reboladinho Esse aqui já é cubo cassete Ele já é bem mais preciso A cassete vai encaixada nele aqui Onde evita esse problema de dar aquele tripidadinho E por aí a possibilidade de ter muito mais marchas Muita gente me pergunta Demetrio, um cubo que tá com cassete de 8 Eu posso pôr até quantas velocidades? Gente, tem até 12 velocidades pro mesmo cubo Muda só o espaçamento De cada catraca, de uma pra outra Então o mesmo cubo você pode pôr até 12 velocidades Então fomos, tamo no cubo Aí aqui tem a catraca ou o cassete Que é aquilo que eu te mostrei lá Catraca ou o cassete Aqui é o quadro né, óbvio Vemos aqui pra gancheira Uma das peças muito importantes da bicicleta Gancheira, que chama isso aqui No meio No meio do cubo Tem duas pecinhas Alguns usam eixo fixo Que não tem essa blocagem Algum eixo vazado que usa a blocagem No meio do eixo Algumas bicicletas usam bacias Caixa, algum lugar chama caixa Que é isso aqui ó Onde a esfera vem solta aqui dentro Outros modelos de bicicleta Usa rolamento Que é esse rolamentinho Que vai no eixo Então bora voltar pra bike de novo Aqui a gente tem o câmbio traseiro Esse aqui é um câmbio traseiro Corrente Câmbio dianteiro Pedal Algumas bicicletas usam pedal de clipe Que é aquele pedal Que a sapatilha encaixa aqui Ao longo do curso Você vai aprender tudo isso Aqui é o pé de vela Essas bicicletas novas Usam pé de vela Outras bicicletas Tipo essas mais antigas Aqui ó Usam esse movimento aqui Que chama monobloco Ou Z Entendeu? Monobloco ou Z Que é isso aqui ó Ele tirado desse jeito ó Isso quer dizer o monobloco Aí a coroa dele Saca separado também Que é a coroa Movimento central de caixa Pode ter caixa ou rolamento Aí vamos aqui Canote do selim Canote do selim Selim ou sela Algum lugar chama sela Outro lugar chama selim Certo Aqui é o suporte de caramaiola É o suporte de garrafinha Chama suporte caramaiola Passador Raptifier Que é esse passador Que é emendado Junto com a maçaneta Algumas bicicletas usam Alavanquinha Outra bicicleta usa ele Separado pra poder ter O freio hidráulico Por que? O que é freio hidráulico? Esse aqui é um freio de cabo Tá vendo? O freio O cabo sai daqui Ele é movido a cabo O cabo puxa Vai lá no burrinho aqui ó E puxa esse braço Né? Esse é um freio A disca a cabo Então galera Nesse quesito freio Existe muito tipo de freio Esse aqui é um freio de cabo Pode ser que Tenha a capinha aqui ó Mas chega aqui O freio é hidráulico O burrinho é hidráulico O sistema é hidráulico Existe então Freio mecânico Que é esse freio a disco Mecânico a cabo Tem o freio hidráulico Nessa Zara 29 Algumas bicicletas Tipo essa Brisa aqui ó Ela usa o sistema de freio Mais antigo Que é conhecido como Freio ferradura Que esse freio parece uma ferradura Esse freio da Monark Que ó É o freio sueco E nessas bicicletas Mais comum Que é essa bicicleta urbana Usa o famoso freio V-brake Que é um freio muito bom também Né Então vamos Quisito o freio Aqui É o câmbio dianteiro Então galera Só que tem várias bicicletas De marcha Que não usam Esse câmbio dianteiro Porque possui só uma coroa Tá vendo que esse pé de vela Aqui não tem como Separar as coroas Esse aqui é um pé de vela Integrado Ele não separa a coroa Mas existe Pé de vela Igual a esse aqui ó Que permite Você colocar Até três coroas nele Ou usar somente uma Que a galera Tá muito usando agora Você pode trocar Deu problema na coroa Você troca só a coroa Esse aqui já é um pé de vela Integrado Onde você não pode trocar a coroa Entendeu Aí vamos Você tá vendo que aqui ó É quadradinho É pra encaixar aqui No movimento central Ponta quadrada Esse aqui é o movimento central Ponta quadrada Existe também O Rolotec Existe também O Octalink Rolotec é aquele grandão Furado no meio Aí ao longo do vídeo Vocês vão entender A diferença de cada movimento central Ao longo do curso Então vamos aqui ó Isso aqui é a mesa A mesa do guidão Algumas bicicletas Igual essa aqui ó Chama-se Canote do guidão Viu Quando é esse sisteminha aí Tipo esse modelo standard Chama canote do guidão Né Se é mesa Ou canote do guidão Tem o guidão né Isso aqui é o guidão Aqui ó Passado do computador Isso aqui é a manopla Aqui dentro Aqui ó Tá vendo que tem uns joguinhos aqui Abacia as caixas Esse negócio Isso aqui chama Jogo de direção Movimento de direção No caso da 29 É um movimento de direção Mega over Tem um pouquinho menor que ele Mas não tanto como Que chama over Que quase não usa E outro que é muito usado também Que é isso aqui Que é o standard Vou ensinar vocês A mexer com cada um Vindo aqui pro sistema de freio novamente Quando é freio A disco Aqui dentro Aqui tem uma bichinha lá Dá pra você se focar lá Você vai ver Chama pastilha Isso aqui é a pastilha de freio Tem algumas bicicletas Que usa freio contra pedal Que o próprio cubo Veio muito naquelas antigas O próprio cubo Você tocava o pedal pra trás Ela pegava e freava O mais comum Você achar de freio Na área 29 É com pastilha Já nessas bicicletas Mais antigas 526 e tal Essas mais comuns Usa muita sapata de freio Alguns lugares Chama de borrachinha Aí vamos Aqui tem o cabo de aço Cabo de aço Né Essa parte de fora Aqui ó Do cabo de aço Chama-se Canduite Tem muita diferença Existe canduite Pra macha Que ele é um canduitinho De ponta Ao longo do curso Também vocês vão aprender Existe o canduite De freio Que é esse canduite Que ele é mais sanfonado Isso aí também Isso aqui é a suspensão Da bike Suspensão Eu tomo o sábado Mortecedor Mas tem bicicleta Que usa essa peça aqui Que é fixa Que chama garfo Né galera E é isso aí Isso aqui Por si A bicicleta é isso Agora A gente vai aprender Daqui pra frente Como consertar Tudo isso aqui Já que você já entende A bike Sabe cada peça Que tem na bicicleta Vamos aprender Mexer com isso aqui Questão de câmbio traseiro Tá vendo que essa bicicleta Eu falei Que essa peça Chama gancheira Nos quadros de ferro Mais antigo O câmbio Tipo os quadros de ferro Bem mais antigo O câmbio Já vem com a gancheira Integrada Que é desse jeito aqui É um câmbio Que a gancheira Já tem nele Que parafusa Lá no eixo do quadro Nesse caso Que a gancheira Ela é removível Daquele jeito ali Vem um parafuso aqui Que parafusa Ela lá no câmbio Tá vendo Essa é a diferença Dos dois câmbios E é isso aí galera Também existe A catraca convencional A roda livre Convencional Que é essa aqui Que usa em bicicleta Comum aí Essas bicicletas Comum aí Sem marcha E usa também Que usa também No movimento No movimento não No cubo De rosca Sempre quando é catraca comum O cubo é de rosca Vou ensinar vocês também Da manutenção No cubo aqui ó É isso aí galera Esse aqui é o básico Do bicicleta Que você tem que entender Saber o nome De cada peça Então agora Você já sabe O nome de cada peça No próximo módulo No próximo vídeo aí Vamos estar ensinando Desmanchar isso aqui E dar aquela revisão top Então já vê aí Não sabe que peça que é Viu o nome da peça aí Não sabe Que jeito que é essa peça Entra aí no Google E dá uma pesquisadinha Tipo movimento central rolotec Entra no Google Escreve lá Movimento central rolotec Vai aparecer o movimento central Para você Jogo de direção over Não mega over Vai aparecer ele para você lá Mas ao longo do curso Você vai entender isso aí tudo Então é isso aí galera O vídeo de hoje foi isso Vim aqui para mostrar A apresentação da bicicleta Para você O que que tem em cada bike Para você não ficar perdido Aí ao longo do curso E bora Próximo curso Próximo vídeo aí Já é Meter a mão na massa Uma coisa que eu quero pedir Se você Vai mexer com bike mesmo aí E não tem O dinheiro aí Não está sem o capital Para comprar um cavalete Esse cavalete que na realidade Foi até eu que fiz Eu vou ensinar vocês Fazer um também Entra aí E compra um suporte Igual a esse Quebra muito gai E manutenção O suportinho desse aqui Muito baratinho Ele está a média de 20 reais No mercado livre Vai quebrar o gai Demais aí Ao longo do curso De vocês Poder comprar esse suporte Vai ajudar demais É isso aí galera O vídeo de hoje foi isso A apresentação da bike Para vocês Não tem como dar um curso Se você não conhece Cada peça dessa bike Estou errado Deixa no comentário Se ficou alguma dúvida Alguma dúvida que você tiver Deixa aí Pode achar algum erro Que você viu no vídeo Pode achar embaixo Deixa aí Escreve nos comentários E pode achar em moda